Salve nação, JM na voz aqui pra mais uma notícia do Mengão. Então fique até o final do vídeo pra saber aí todos os detalhes sobre a notícia, beleza? Mas antes disso, quero avisar vocês que o aplicativo Quai está pagando 700 reais pra quem baixar o aplicativo. Isso mesmo, é só você baixar o aplicativo, link na descrição, fixado no topo dos comentários, baixe o aplicativo, só de baixar você já ganha 350 reais e usando por mais 7 dias você ganha mais 350 reais, beleza? Baixe agora mesmo que é por tempo limitado, tá bom? Depois você saca aí pro seu Pix, tá? Link na descrição e fixado no topo dos comentários. Bora pra notícia! É isso mesmo, nação, segundo informações, o Flamengo fechou aí a contratação do jogador Isco. Isso mesmo, o jogador espanhol do Real Madrid, segundo as informações, está vindo para o Brasil atuar na equipe do Flamengo. O Flamengo já negociava com o jogador há algum tempo, tá? Há alguns dias aí, muitas notícias dizem que já há mais de duas semanas o Flamengo vem negociando com o jogador e finalmente convenceu o jogador de vir ao futebol brasileiro. O Isco, agora junto com a direção do Flamengo, está ali trabalhando nos últimos detalhes para conseguir um acordo ali com o Real Madrid. Qual será a forma que o atleta deixará o clube espanhol? Se vai rescindir o contrato? Se o Real Madrid vai emprestar o Isco aí ao Flamengo? Se o Real Madrid vai pedir algum valor pela contratação do jogador? Mesmo que cheja ali, digamos assim, um valor baixo para os padrões do futebol europeu para o jogador da qualidade que o Isco tem. Querendo ou não, o Isco, sim, é um muito bom jogador principalmente aqui para os padrões brasileiros. Então, o acordo está selado aí entre o Flamengo e o Isco e agora os últimos detalhes estão sendo finalizados para que o Real Madrid aceite liberar o Isco ao Flamengo seja lá de que maneira for. Beleza, nação? Resumindo, então, para vocês, essa aí é a opinião. O Flamengo aí que está bem parado, digamos assim, neste início de ano, nessa janela de transferência. Trouxe apenas aí o Gerson de contratação aí para esta temporada, né? E agora vai atrás, vai em busca aí de contratar o Isco que é muito bom jogador mesmo, tá? Vem no Real Madrid há vários e vários anos. Nunca foi aí titular absoluto, mas sempre correspondeu à altura quando foi ali requisitado, né? Então, o Isco chegando no Flamengo será aí um grande reforço para este time do Flamengo e muito provavelmente vai chegar sim para ser titular dessa equipe, tá? Não sei como vai fazer ali o Vitor Pereira para encaixar, digamos assim, o Isco nesse time, mas vai ter que se virar para colocar o Isco de titular nessa equipe aí, com certeza, tá bom, nação? Então, resumindo para vocês aí, essa é a informação. Deixe a opinião de vocês aí nos comentários, tá? Deixe aí nos comentários a opinião de vocês. Forte abraço. Falou!